Você acha que o React e o React Native é a mesma coisa? Será que tem diferença entre a biblioteca e o framework? Vamos conversar sobre isso agora. Fala, Techers! Hoje eu começo uma série de vídeos aqui no canal sobre React Native. Finalmente, Techers, estou atendendo o pedido de vocês. A ideia hoje é mostrar as diferenças entre o React e o React Native e também dar um overview sobre o framework, como ele funciona, como ele pode ser utilizado para a criação de aplicativos móveis para Android e iOS, além de algumas dicas ali para você começar a entender como tudo funciona e como você pode utilizar esta tecnologia ou esta solução para criar os seus aplicativos. E aproveitando o tema, eu também convidei o Diego Pinho, da CodePrestige, para bater um papo com vocês sobre a produção do livro que ele está lançando esta semana, que é justamente sobre React Native. E o mais legal é que eu escrevi o prefácio do livro dele, então eu recomendo muito. Caso você queira ler, caso você queira comprar este livro do Pinho e também com este prefácio que eu escrevi, é só clicar aí embaixo no link da descrição e ir direto para a Amazon. Por enquanto, só tem a versão digital, mas já dá para você comprar. E o legal, custa menos de R$40. É um conteúdo super rico, é um conteúdo super interessante para quem quer trabalhar com React Native. Então eu recomendo o livro do Pinho e ele vai estar aqui no final do vídeo para bater um papo com vocês sobre a produção deste conteúdo, deste livro que ele fez. E o legal é que o prefácio é meu, então eu recomendo mesmo que você leia ou que você compre ou que você deguste a versão gratuita do e-book, que também está no link aí embaixo, beleza? Agora sim, vamos ver lá um pouquinho do React Native, aonde você baixa, aonde você encontra a documentação e ali as principais diferenças entre a biblioteca e o framework. Essa é a página oficial do React Native, é aqui que você vai encontrar a documentação, é aqui que você vai encontrar exemplos de códigos, além de todas as informações necessárias para iniciar o desenvolvimento de um aplicativo móvel, utilizando este framework. O bacana do React Native é que você vai codar, vai desenvolver, vai criar apenas um código e vai poder publicar o seu aplicativo, tanto no Android quanto no iOS. Isso que é legal, isso que é bacana. Lógico que tem algumas diferenças entre Android e iOS e daí você tem que recorrer a algumas coisas nativas da plataforma. Mas o legal é que 90% do seu código é o mesmo, isso vai poupar e agilizar muito o seu trabalho. Outra coisa que é legal você dar uma olhada aqui no site oficial são as Talks, que são vídeos oficiais da galera que desenvolveu, que mantém o React Native, porque eles dão dicas de como tirar o melhor proveito. Lógico que nos nossos vídeos em maio eu vou mostrar um monte de coisas, eu vou criar o ambiente de desenvolvimento, vamos criar dois ou três aplicativos simples para entender a estrutura do React Native, além, é claro, de mostrar algumas diferenças entre a biblioteca React e o framework React Native, que isso é muito importante. Agora, eu quero que vocês deixem nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre React e React Native, deixem aí tudo o que vocês acharem que fica legal no conteúdo aqui do canal. Você quer ver eu consumir uma API? Você quer ver eu fazer um aplicativo de calculadora? Sei lá, deixem todas as suas ideias aí nos comentários, porque isso vai me ajudar a criar o conteúdo. Porque em maio eu vou deixar uma semana exclusiva de React Native no canal. Aí, meu amiguinho, tudo o que vocês mandarem eu vou tentar responder, eu vou tentar fazer em vídeo para vocês aprenderem e até mesmo para tirar as dúvidas de vocês. Agora eu vou chamar o Diego Pinho para falar como ele produziu, como ele escreveu o livro de React Native que ele acaba de lançar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Pinho e a convite aí do meu amigo, Techmaster, o Reinaldo Siloto, vem falar um pouquinho sobre meu último lançamento, esse livro aqui, o livro de React Native. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre como é essa experiência de ser um desenvolvedor e escrever um livro. É difícil? É divertido? Vale a pena? E aí eu queria começar do começo. Então, por que eu escrevi um livro? Primeiro, eu sempre gostei muito de escrever, compartilhar conhecimento. E achei que uma meta de vida, né, se você ver sempre listas do que você tem que fazer antes de morrer, um dos itens é sempre escrever um livro. E eu também sempre tive essa vontade, depois de escrever muitos artigos e tal, eu tomei a coragem de, poxa, vou escrever um livro, né, vou compartilhar todo esse conhecimento, vou reunir em um lugar só e escrever um livro, sempre tive o sonho de ver um livro meu na livraria e tal. E aí eu comecei a procurar algumas editoras, e aí vocês, quando vocês começam a procurar editoras, vocês vão ver que cada um tem uma proposta diferente e cada um tem uma maneira diferente de você entrar em contato. Mas em resumo, eles pedem uma espécie de proposta que você tem que fazer pra eles verem ali o seu trabalho, né, entender o que você quer fazer pra poder aceitar. E aí a primeira oportunidade que eu tive de escrever um livro foi na Casa do Código, editor aí do grupo K-Elon, e foi uma oportunidade bem bacana, o processo ali foi muito legal, tanto que você escreve o livro ali num formato já muito familiar pra quem é dev, né, em markdown e tal. É um processo muito bacana, cada editor, obviamente, tem o seu processo diferente. E aí eu acabei, que na verdade esse livro de reaction é o quarto livro que eu escrevo, o terceiro pela Casa do Código, e o terceiro também que eu escrevo junto com alguém. Eu não fiz esse processo sozinho, infelizmente eu não tô com ela aqui agora, né, por questões da pandemia aí, mas esse livro eu escrevi junto com a minha namorada, então esse foi um incentivo a mais pra poder escrever o livro. Então uma vez que você tem a vontade de escrever o livro, tem a questão do processo. Então você mandou pra editora, uma editora gostou da sua proposta, você vai escrever esse livro. Aí tem a questão do processo, e aí é a parte mais difícil, gente, porque escrever um livro não é uma tarefa fácil. Às vezes você escreve um capítulo ou dois, você fala, nossa, isso aqui na verdade é muito fácil, né, eu vou escrever um livro inteiro, rapidinho. E aí você percebe que quando você tem que colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia ali, você percebe que escrever um livro é uma rotina, é algo muito complicado. Porque muitas vezes você chega no final do dia ali, quando você tem o tempo pra escrever, sua cabeça já tá esgotada, porque você já trabalhou, já pegou o busão pro trampo, o metrô, tá cansado, sua cabeça já tá esgotada, você passou o dia inteiro codando, e aí pra poder escrever é difícil. Então a minha dica pra você, você que vai começar a escrever, quer escrever, é colocar isso na sua rotina. É preferível que você escreva um pouco todo dia do que você escrever um monte aos poucos. Aí quando você escreve um pouquinho todo dia, você consegue ver esse progresso acontecendo, e aí você, como dizem, uma etapa de cada vez, né, você vai subir na escada de degrau por degrau, e aí você vai perceber que uma hora o livro vai estar pronto. E aí assim você consegue. Mas os últimos livros que eu escrevi, na verdade todos os livros, foram mais de 6, 7 a 8 meses pra escrever, e não são livros gigantescos, tá? São livros em média de 200 páginas, e dá um trabalho, gente, dá um trabalho. Até porque toda vez que você escreve, você manda pra editora, e aí tem um editor que verifica direitinho, não só a gramática na ortografia ali, os erros de digitação e tal, tudo isso eles corrigem e tal, mas a questão também da didática, o como você tá explicando isso, a maneira que você tá expondo suas ideias, imagens, então esse é um trabalho ali que acontece quase todo dia, e é importante você manter isso pra poder finalmente ver o livro lançado, porque o que acontece, você bem honesto, e aconteceu as quatro vezes, nas quatro vezes que eu escrevi os livros, tem um momento que você quer desistir, tem um momento que dá tanto trabalho que você fala, nossa, isso aqui não vale a pena, eu não vou conseguir fazer isso aqui. mas aí vem a importância de você manter a sua rotina, se manter firme nos seus objetivos, pra conseguir ter isso. E é claro, se você conseguir escrever com alguém, como no caso a minha namorada é programadora também, a gente tem muitos sonhos compartilhados, e muitos desses sonhos é fazer, publicar livros juntos, e a gente incentiva um outro, é muito gostosa essa relação, então se você conseguir alguém a te ajudar nesse processo também, é super válido e vai te ajudar demais, tá? E fica a minha dica aí, escrevam livros, não é assustador, é pra qualquer um, tá? Por mais que você se sinta inseguro em relação à nossa, mas eu acho que eu não consigo, é questão de prática, você começa a escrever, tem vários artigos que você pode publicar, várias plataformas de artigos que você pode publicar na internet, acho que eu começaria aí, e depois que você reúne um certo conhecimento ali sobre um assunto, procure uma oportunidade. Então, por exemplo, no caso do React Native, eu procurei pra ver se já existiam livros em português sobre essa oportunidade, sobre esse assunto, e aí eu percebi que existia uma oportunidade, porque não existia livros em português, não sei se ainda existem, pode ser que existam outros concorrentes, mas não havia nada de grande peso quando eu comecei esse trabalho, e por sorte também agora no lançamento, também não há grandes concorrências de material em português, que é algo que falta muito a gente valorizar ainda, aqui infelizmente, principalmente nesse mundo de tecnologia. Então, procure a oportunidade, coloque isso na rotina, e coloque como meta ali, escrever um pouquinho cada dia, você não precisa escrever um capítulo por dia, escreva, se você escrever um parágrafo por dia, um pedaço de código por dia, você vai ver que uma hora você consegue chegar lá, e você consegue terminar esse projeto, e quando você termina, você lança, é muito legal, a sensação é maravilhosa. É a mesma sensação que você tem quando você termina um projeto, uma feature, aquela sensação de, nossa, terminei, e alguém vai poder usar isso aqui, vai poder ler, eu vou conseguir ajudar alguém, essa é a sensação que você tem. E economicamente falando, não é algo que eu faça por dinheiro, até porque, se a gente colocar na balança ali, não é algo que vale a pena só pela visão econômica, mas ele abre muitas portas, muitas possibilidades para você, profissionalmente. Então, a partir do ponto que você escreveu um livro, você vai ter esse dinheiro entrando aí e tal, mas principalmente quando você vai arrumar um emprego, vai numa entrevista e você diz que escreveu um livro, isso te dá uma vantagem absurda em relação aos seus concorrentes. Tá bom? Então, vale muito a pena, eu recomendo muito que vocês coloquem isso como meta, na vida de vocês, escrever um livro, e depois que vocês escrevem o primeiro, o processo, a sensação é tão gostosa, que eu tenho certeza que vocês vão escrever outros. Gente, muito obrigado pela participação, Reinaldo Siloto, um grande abraço para você, meu amigo, faz tempo que a gente não se vê aí, vamos marcar alguma coisa, espero ter colaborado com vocês, espero ler o livro de vocês, e estou sempre à disposição para caso vocês tenham dúvidas nesse processo, nas redes sociais, eu estou sempre como o arroba Diego Pinho, e vocês podem me consultar também pela Code Prestige, minha iniciativa de aulas de programação. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau. Muito legal, hein, Tecker? Vocês viram como é complicado, como é trabalhoso produzir um livro, escrever um livro? Por isso que eu acho legal você clicar no link, ver a amostra gratuita lá que tem na Amazon, ler o prefácio que eu escrevi, e se você curtir o conteúdo, ali do primeiro capítulo que está grátis, você pode comprar a versão completa. E por menos de R$40, eu acho que é um investimento bem legal, bem bacana. Nos próximos vídeos, já em maio, eu vou configurar o ambiente de desenvolvimento do React Native, e vamos criar o nosso primeiro aplicativo juntos. E tudo isso vocês vão ver, eu fazendo, para que vocês também possam aprender. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos, e é claro, assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí